O Rei da Qualidade Jorei na calçada dela, fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga, se liga muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se liga muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se liga muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se liga muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Que liga muito esse doido Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Black CBS Black CBS O Rei da Qualidade Esse foi o meu amor Onde? Onde? Chorei na calçada dela, fiz besteira e hoje Onde? Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se liga muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se liga muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se liga muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Vai se liga, se dá muito e se liga no SNFs Me grita Me liga Tô na trocida pra ser tua viúda sua vida Tô na trocida pra ser tua viúda sua vida O rei da qualidade